Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, na sequência do episódio passado, pode ver que eu nem dormi, estou aqui traçando um troço aqui, né, jantando, deixa eu despejar essa água aqui nas garrafas vazias, vamos lá, aí garoto, muito bom, ué, meu inventário está doido? Aí, pronto, panela com água, ainda tem um pouco de água, é só repor lá, né, deixa eu fazer o seguinte, vou despejar essa água aqui, ó, despejar na panela grande, e vou lá fora buscar a outra já com água, e aí eu ponho tudo para despejar aí, meu filho, e essa garrafa aqui, está vazia, vem para cá, essa aqui já está na minha mão, deixa eu ir lá pegar a que está lá fora, deve estar cheio de zumbi aqui fora, hein, vamos ver. Eita, rapaz, cadê minha panela? Estão me vendo, tá? Está com água? Pior que não está. Vamos pegar a panela, beleza, e vamos encher tudo, encher tudo, pode encher, tranquilo. E aí já deixo essas duas panelas agora ali com água limpinha para a gente, né? Já estou quase o pano carpintaria 5, hein, não esqueçam. Vou colocar aqui a panela, eu preciso desses zumbis mesmo, tá? Não é ruim eles estarem ali não. Ó, a água contaminada, então vem para cá, panela vem para cá, ó lá, duas panelas, e liga o forno. Vamos acelerar aqui para essa água descontaminar, perfeito. Pronto aí, ó, agora eu tenho duas panelas cheias d'água descontaminada, e tenho lá fora o meu reservatório enchendo. Tá? A parte boa do gerador estar aqui na frente, é que distrai os zumbis na parte da frente e eu sempre posso sair por trás. Tá? O problema é que quando eu precisar reparar esse gerador, né, eu vou ter que matar esse monte de zumbi. Então, é isso que a gente vai fazer... Eu não desliguei? Ah, desliguei... Não desliguei, não. Ô, Marcelo, faz uma... Dá uma dessa, não. Aí. Deixa eu só preparar mais um ranguinho aqui, vamos ver o que a gente pode colocar aqui. Nós podemos colocar peixe... Muito peixe. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma grandona de novo de filé de peixe. Tá ficando um monte de filé congelado aqui, eu já vou arrastar isso para a geladeira também, ó. Vou deixar tudo aqui, que aí eles descongelam, e eu vou usando aos poucos. Aí, ó, tá cheio de filé aqui. E aí, depois eles misturam tudo em um só. Tem 23 quilos de filé praticamente aqui, ó, guardado. Então, tem muita comida ainda. Deixa eu continuar preparando aqui. E aí, eu vou pegando dos maiores para os menores. Vamos lá. Acelera. Agora eu posso adicionar uma pimentinha para dar aquele grau. De 64 vai para... 64, mas diminui o tédio, né? Vale a pena, não vale, porque eu já dei muito debuff de... E mais aumenta a minha... A minha culinária, né? Quanto mais coisas eu coloco, mais aumenta a culinária. Agora é só pôr aqui e cozinhar essa bagaça. Acelera. Ih, você tem que ligar o forno, Marcelo. Não, não vai cozinhar, não. Aí, ó. Coisa boa. Pronto. Fresco e cru. Cozido, menos 83. Né? Dividido por 4. Vai dar aí uns 20 de matar a fome. Tá quanto? Aqui tá em 73. Então, eu posso já amassar um quarto disso aqui, ó. E já desligar o forno. Antes que eu esqueça. Pronto. Alimentado. Tem água. Tranquilo. Marcelão tá voando na série novamente. Deixa aqui as ferramentas comigo. Agora vamos dormir, né? Vamos dormir que amanhã a gente vai conversar sobre costura. Pô, dá pra fazer uns exercícios, hein? Vou fazer uns exercícios aí. Eu volto amanhã. Vamos falar sobre costura. 11h30 da manhã, tudo tranquilo. Eu tenho comida, tenho água. Então, a gente pode conversar aqui tranquilo. Pode entrar em todos os tópicos aí da costura. Tá? Não é difícil, tá? É simples como a costura funciona no jogo. Tá? O mais importante de tudo é você ter a porcaria da agulha, né? A linha você consegue ir rasgando roupa, simplesmente. Mas o mais importante de tudo é realmente ter a agulha, né? A tesoura, ela é secundária, mas ela é importante depois, mais pra frente, nos níveis mais altos. Né? Então, eu vou puxar uma tesoura aqui pra mim. Né? E vou puxar a agulha. A linha aqui tem mais linha. Vamos puxar essa linha aqui também. Certo? E o principal, que é a agulha. Tá? Agora, nós vamos entrar aqui num quesito aqui, que eu acho que eu não esbarrei nenhuma vez na série. Que é o quê? As roupas. Nem todas, tá? Mas a maioria das roupas. Por exemplo, minha calça aqui, que tá com três furos. Tem três furos na minha calça. Tá toda detonada. Se eu clicar com o botão direito nela, ela tem aqui uma opção que é inspecionar. Tá? Dentro dessa opção aqui, a gente vê uma condição geral da roupa e as porcentagens dela de defesa. Né? Contra mordida, contra ranhão e contra bala, que no caso seria projéteis, né? Tiros. Tá? Então, ele mostra pra você e mostra também, se você clicar com o botão direito, por exemplo, na virilha, aqui ó, na coxa esquerda, tem um furo. Se eu clicar com o botão direito nele, aparece ali a opção de costura. Só que eu não tenho tecido aqui. Mentira, porque eu tenho sim. Deixa eu rasgar aqui as meias que eu trouxe, né? Eu joguei um monte de meia aqui no chão. Cadê? Cadê aquele monte de meia que eu trouxe da costura? Ah, jaqueta... Não tá aqui. Acho que tá pra lá. Pera aí. Rapaz, eu não tô encontrando a meia. Cadê a meia? Fui trollado por mim mesmo. Eu jurava que eu tinha trazido um monte de meia da pesca. Meia e sapato. Que eu não tô achando. Tá, não tem problema. Vamos lá fora brincar um pouco. Deixa eu pegar o machado aqui, né? Vamos equipar esse machado aqui. Que ele é melhor pra... Apesar que o outro seria a maior chance de hit kill, né? E eu tô perto de casa. Talvez o outro machado é melhor mesmo. Acho que eu vou ficar com ele mesmo. Porque aqui eu tô perto de casa. Agora pra sair, pra ir longe. Ele não seria uma boa ideia, não. Eu vou ficar com o machado normal. Com o machado de lenhador. Vamos lá que eu vou pegar ali uns panos lá fora. Descer aqui, ó. Tranquilamente. E aí tá cheio de zumbi ali embaixo, perto do gerador. Então... Vamos na maciota. Ó, os zumbis. Liberou aqui pra mim o barbante e a madeira. Então... Foi quebrada essa aqui. Mas é que eu fui pra longe, né? Ó, o zumbi vindo. Perfeito. Mas veio muito. Pô, veio muito. Toma. Aqui é só hit kill, pô. Não olha pra mim, não. Não olha pra mim, não. Tá olhando por... Toma. Venha. Próximo. Tá, você não. Olha, tentou me morder mesmo, hein? Vai pra lá. Pô, tava indo tão bem nas machadadas. Vai pra lá. Mata o cara, pô. Aí. Aí, nice. Alguém vindo? Tá vindo, claro. Isso, erra, Marcelo. Perfeito. Aí, pode vir. Venha. Eu ia ter tomado um calmante, né? Ia ajudar bastante aqui. Palma, crítico. Eu tenho que limpar os zumbis ali, de qualquer maneira, que eu preciso dar uma olhada também como é que tá o meu gerador. De gasolina. A condição dele. Então, aqui nada tá sendo perdido, não. Não é à toa. Olha lá. Tranquilidade de quem domina a área. Vixe, já cansei. Domina muito. Opa, quatro de dano não, pô. Ih. Ih, cansou. Aí, boa. Mais alguém? Olha como cansa. Nossa, tem muito zumbi. Eu vou puxar pra cá. E aí a gente volta pra costura, né? Eu não vou perder muito tempo aqui matando zumbi, não. Senão a gente não consegue terminar o tópico do episódio, que é exatamente a costura. Mói, filha. Ih, mano. Tá fraquinho já. Droga. Vai pra lá. Vai pra lá. Toma. 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 Boa. Mais alguém? Não, mais ninguém. Ó, eu vou ver aqui em cima de um zumbi qualquer aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Aí tem ali meias, ó. Aí a meia, regata, esse tipo de... Opa, antidepressivo. Vem, ó. Tava sem, fazia mó tempão. Meia, regata, esse tipo de roupa, você consegue rasgar com a mão. E aí você tem chance de encontrar linha conforme o nível da sua costura. Então quanto mais nível de costura você tiver, maior a sua chance de encontrar linha. Roupas como, por exemplo, jeans e roupas de couro, você precisa obrigatoriamente da tesoura, tá? Pra conseguir rasgar ele. Então vamos rasgar aqui, ó. Rasgar roupas, rasgar tudo, ó. Tá? Fazendo dessa forma aqui, ele vai rasgar só o desse zumbi. Aí se você quiser rasgar de todos os zumbis de uma vez, o ideal é que você jogue tudo pro chão. As roupas dos zumbis, ó. Dessa forma aqui, ó. E aí você vai jogando tudo pro chão, depois você consegue rasgar tudo de uma vez. Tudo que tiver disponível... Sai pra lá, rapaz. Vai assustar teu pai. Vou ter que tomar mesmo um... Aí, pensei que ia ter que tomar alguma coisa aqui pra... Continuar jogando tudo no chão aqui, ó. Certo? Aí, nesse local aqui eu joguei tudo pro chão, tá? De todos os zumbis que tinha aqui, ó. De roupa, eu joguei tudo pro chão. Tudo que eles tinham neles. Aí eu venho aqui agora, ó. No chão. E aí eu posso clicar em algum objeto que dá pra rasgar. Por exemplo, aqui é a camisa, ó. E aí eu venho rasgar, rasgar tudo, ó. Então, tudo que tiver disponível pra rasgar de roupa aqui, rasga com a mão... Ele... Ah, droga. Vem o zumbi ali. Só não esquece que vai pro seu inventário. Deixa eu matar esse zumbi aqui. Então, pesa. Tá? Pesa. Aquece o corpo. Tá? Dá fadiga. Lembrando que a fadiga, ela tá diretamente relacionada ao... A temperatura. Tá? Então, quanto mais quente a temperatura corporal do seu personagem, mais rápido você vai fatigar. Só queria matar você, só. Se você me desse licença. Olha, querendo me morder na caruda. Sai de perto, mano. Nossa senhora. Mas será possível que tem zumbi vindo? Tem, tem dois. Droga. Aê, pô. Aê. Esse é azarado, hein. Esse ali é azarado. Ele tomou duas e caiu. Nas duas. Alguém atrás? Não. Eu tô... Eu tô... Tô rezando pelo crítico aqui, né. Empurra. Empurra. Se veio dois um ao lado do outro, tá? Não tenta dar machadada não, tá? Se vier dois um ao lado do outro, empurra. Agora, desse jeito aqui, dá pra dar machadada. Nossa! Aí, deu muito ruim agora. Olha isso. De onde é que essa galera veio? Olha como é que tá a parte do gerador. Ah, não tem jeito. Eu vou ter que botar fogo. E eu desci sem a mochila, agora que eu percebi. Meu amigo! Olha isso! Eu vou ter que botar fogo nessa galera aqui. Não vai ter jeito, não. Deixa eu dar um pinote aqui, ó. Aqui é tudo meu aqui, pô. Aqui é... Tô em casa. Aqui eu dou um molézão neles brabo, ó. Passo por aqui. Abro essa porta, fecho. E vai dar ruim porque os zumbis ali em cima me viram, né? Mas eu acho que eles não vão me ver subindo a corda. Porque tem uma árvore na frente, ó. Acho que vai dar bom. Rapaz, apareceu muitos zumbis. Vou ter que botar fogo neles. E eu tô com dor dos exercícios. Ah, tá. Ainda por cima eu tava com fadiga, né? Dos exercícios. Bom, tudo bem. Menos mal. Eu consegui quatro panos ali, tá? Aí os panos, por exemplo. Os panos que estão sujos comigo aqui. Eu posso vir aqui, ó. Na minha... Na minha água aqui, ó. E lavar os panos, ó. Lavar todos os panos. Olha lá, ó. Tranquilo. Gasta água, né? Gastou só um pouquinho, ó. Não gastou água? Não gasta mais água? Lavar pano? Que beleza. Aí agora eu tenho dez pedaços de pano. Que é o mais básico que tem. Aí agora com esses pedaços de pano na mão, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha calça, né? Eu clicar com o botão direito. Inspecionar ela. Clicar com o botão direito aqui, ó. E remendar o furo. Aí eu tenho o pano rasgado. Ou remendar todos os furos usando pano rasgado. Que é essa aqui que eu vou usar. Aí vamos dar uma olhada aqui como é que vai subir a habilidade de costura da criança. Olha lá. Eu tô atualmente com 5.78. Vamos clicar aqui e remendar todos os furos. E aí ele vai começar a costurar. Olha lá. Já tá aplicando já. Remedo de pano. Olha o arranhão aumentando a... Olha lá. Aumentou. E aumentou. Tá vendo? A condição já subiu pra mais da metade do que tava antes. Tá? Esses daqui é sujeira, né? E ensanguentado, né? Mas os remendos foram todos feitos. Olha. Eu posso fazer um preenchimento aqui, ó. Pra melhorar ainda mais. Você vai ver que na roupa começou a aparecer um monte de remendo. Olha lá. E a XP de costura subindo. Olha lá. Remendou tudo que dá pra remendar. Eu fiquei agora com um total de proteção de... De arranhão de 21% e 21%, ó. Tá? Como é que você faz pra melhorar essa proteção? Aumentando o nível de costura e melhorando o tipo de material que você tá usando pra fazer esse remendo. Como, por exemplo, utilizar as tiras de jeans. E, claro, a melhor de todas que são as tiras de couro. Tá? Inclusive eu posso até fazer uma tira de couro aqui, que eu preciso da tesoura pra fazer. Cadê? Eu tenho aqui, né? Aqui é a jaqueta, ó. Mas essa aqui não é de couro, né? Não, essa aqui não é de couro. Achei que era. Caramba, eu jurava que eu tinha um monte de meia aqui, mano. Eu tô indignado até agora com as meias. É, só me deu pano mesmo. Aí agora, tá? Não esquece que vai linha, tá? Pra fazer os remendos. Não vai tudo de uma vez. Olha lá, tá vendo? Cada linha tem uma quantidade ali, ó. E aí ele vai gastando essas quantidades de linha até zerar totalmente. Aí eu posso meter agora remendo em todas as minhas roupas. Tá? Que vai melhorar a minha proteção. Ah, Marcelo, mas dá pra consertar a roupa? Então, dá. Quando você chega no nível 8 de costura. Inclusive eu fui ali e ganhei. Tô com 9 agora de XP. Quase 10. Quando você chega no nível 8 de costura. No caso, aqui. Tá? Você consegue recuperar totalmente a roupa utilizando tiras. Tá? Então você consegue tampar um furo e você consegue recuperar a condição total da roupa que ela tinha antes. Tá? Nem todas as roupas dá pra você inspecionar e fazer reparos, tá? Aqui, ó. Vou adicionar preenchimento em tudo aqui na luva. Tá? Vamos adicionar agora em todas as roupas que é possível. Capacete não dá. Máscara não dá. Bota também não dá. Ó, a camisa do lenhador não tem furo nenhum. Mas eu posso sim inspecionar ela e adicionar preenchimento em tudo, ó. Pano rasgado eu tenho. Olha lá. Sobrou 4 panos rasgados, ó. E de XP, agora eu fui pra 17. Vamos agora depois da camisa. Temos aqui a jaqueta de couro, ó. Dá pra adicionar pano rasgado na jaqueta de couro, Marcelo? Sim, dá. Vamos remendar todos os furos primeiro. Certo? E agora vamos adicionar preenchimento em todos os slots que tem pra preencher, ó. Acabou meu pano, provavelmente. Sobrou 6 linhas, mas acabou o pano. Tá vendo como vai pano pra fazer a costura? E dessa forma eu vou ganhando muita proteção contra mordida e arranhão. Olha lá. Na bota aqui 100%, né? Na cabeça 100% por causa do capacete. E aqui, ó. Antebraço. Principalmente arranhão, né? Essas tiras aqui, principalmente arranhão. O que dão os melhores status são, é... Claro, jeans e couro, né? Mas o... A princípio aqui, pra começar na costura, eu aconselho ficar só colocando tiras de pano mesmo. Tá? Você também pode remover e colocar de volta. Ó, remover todos os preenchimentos. E aí você tem chance de ganhar de volta o pano. Vou acelerar. Ó, não ganhei nenhum pano. Tá? Mas se você ganha um pano de volta, você ganha mais XP do que colocar o pano pra tapar o buraco. Tá? Então ficar tirando e colocando, você consegue upar muito rápido a skill de costura. Fiquei com 22.5 de XP. E é por isso que eu fui lá fora pra pegar um monte de pano, mas deu ruim, né? Cês viram, né? Então vou precisar passar o rodo lá fora nos zumbis. Deixa eu almoçar aqui. Cadê minha mochila? Eu tô é cansado. Equipar aqui a mochila nas costas. Bateu um rango. Hora da boia. Aí, beleza. Alimentado. Como é que tá a água? Pô, já foi uma garrafa de água toda? Caramba. Vim aqui. E vou despejar aqui nas garrafas de whisky vazia. Aí, pronto. Agora eu tenho água de volta. Tá vendo? Não é tão complicado mexer com a costura. O que faltou esse tempo todo até hoje foi a porcaria da agulha. É que demorou demais. Demorou demais pra encontrar. Achei duas marretas. Pra vocês terem ideia, eu achei duas vezes o item mais raro do jogo. Lembrando que minha outra marreta, ela tá aqui, ó. Tá marcada. Ela está aqui, ó. Tá bem nesse local. Que é um canteiro de obra. Eu encontrei duas marretas e não encontrei nenhuma agulha. O bagulho é louco. Eu vou dormir e amanhã limpar aqueles zumbis lá fora. Agora não dá mais pra evitar, não. Porque eu preciso dar uma olhada como é que tá o gerador de gasolina. Preciso ver tudo. Deixa eu dormir. Bom, vamos lá. Tô pegando aqui a corda improvisada que eles quebraram ali, né? Passa pra cá. Beleza. Cadê... Aqui o coquetel. Equipar na mão primária. Comidinha. Dá pra almoçar, né? Vamos almoçar aqui, ó. Comer mais um quarto. Coisa linda. Passa pra mochila. Podia já tomar um antidepressivo já. Pra já ir baixando essa tristeza aí. Meu filho, arrasta isso pra mochila. Tá difícil? Aí, beleza. É... Isqueiro na mão secundária. E vamos limpar lá fora, porque... Né? Virou festa do caqui lá fora. Trouxe zumbi demais pra cá. E eu preciso começar a me preparar pra ir buscar gasolina de novo. Colocar a cordinha de fuga. Tá? Eu vou descer por aqui tranquilamente. Tá? Por que, Marcelo? Você vai descer tranquilamente? Porque eu tenho certeza que todos os zumbis estão lá no gerador. Olha lá. Todos os zumbis que chegam perto aqui, eles se acumulam ali. Então eu tenho sempre a parte de trás livre pra eu poder fugir. Vamos chamar essa galera aqui. Cuidado, Marcelo, com esse Molotov perto de casa. Aí, ó. Deixa eu gritar aqui, ó. Isso. Eu dou um pinote pra cá. E tá com o Molotov aqui, ó. Dessa forma. Muito bom. É, o Molotov explodiu. Meio estranho. Deixa eu andar pra cá. Aí, boa. Isso, garoto. Corre. Opa. Ih, rapaz. Mas veio gente, hein. Veio até... Ó o outro se arrastando ali. Veio até que eu não convidei. Oi, o que é zumbi que juntou ali, meu amigo. Ó, o número de zumbi morto por fogo vai aumentar agora, hein. Vem, gente. Tô aqui, ó. Esquece o gerador agora. Eu preciso limpar, tá? Eu preciso limpar porque eu tenho que conferir ali como é que tá a situação no meu gerador. A quantidade de combustível que ele tá. Esses detalhes aí. Pode vir, galera. Venha, venha, venha todos. Venha todos. E sai com esse fogo de perto do gerador, Marcelo. Ele pega fogo, tá? Bichinho é inflamável. Eu não vejo a hora de ter a atualização do fogo aí no jogo. Vai ficar bem interessante. Ou não, né? Pode ser que não fique bom, não. Mas pelas imagens que eu vi, parece que vai ficar legal, sim. Vem pra cá, filho. Que você tá indo pro lado do gerador aí. Ô, sai! Ai, que filha da mãe. Me cortou. Como é que ele me pegou ali? No pescoço. Caramba, eu não tenho o que usar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Corre, corre, Marcelo. Tem pano aqui. Meu Deus do céu, vai morrer. Aqui, tem pano aqui. Pano rasgado. Coloca, 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 coloca. Colocou. Rapaz! Não, e detalhe, né? Eu posso estar infectado. O cara me pegou no pescoço, mano. Como ele fez isso? Que sacanagem. Não, isso aí eu nunca vi acontecer, tá? Dessa maneira que aconteceu. Primeira vez que eu vejo. Aqui, galera. Eu tô aqui, ó. Mania que vocês têm de perto do meu gerador. Vem pra cá. Não, sai de perto da casa. Sai de perto da casa. Nossa, mas a minha vida foi que foi, né? E pra curar um corte no pescoço é chato, viu? E eu tô tranquilão aqui, mas eu posso estar morto, né? Tem esse detalhe aí. Já posso estar, ser um zumbi já andando aqui e ainda não me toquei. Tá, agora é só ficar girando aqui e matar todo mundo. Já, já eu volto. Bom, tá acabando já. Só tem mais esses daqui que estão no osso. E como vocês sabem, né? Eu não gosto de ficar sofrendo não, tá? Eu já vou descobrir agora se eu tô infectado. Já só morreu todo mundo. Acabou. Beleza. Deixa eu... Só dar uma olhada no gerador. Rapidão. Vamos ver a condição que ele tá. Tem alguém aqui? Não, mas pode ter, tá? Zumbis são pilantra. Combustível 35%, 96% a condição. Beleza. Total de consumo tá consumindo 0,31 litro por hora. Isso dá... É, mas só tá uma geladeira industrial... Ah, aqui tá as duas geladeiras ligadas. Puts. Tá, tem um consumo a mais ali, ó. Outra geladeira também ligou. E eu não quero duas geladeiras, eu só quero uma. Deixa eu ver se eu consigo ir lá desmontar ela. Ó, minha cordinha tá ali dentro ainda. Tô com muita dor. Não tô com dor. Tô com muita dor. Essa geladeira aqui, ó. Ela que é o problema. Eu posso ou desmontar ela, que no caso não dá aqui... Ah, ela é com maçarico que desmonta. Aí deu ruim. Ou eu posso levar ela lá pra cima. Né? E aí eu realmente uso as duas geladeiras. Já que eu comecei, mas ela fica parada aqui consumindo, realmente é besteira. É ter um bife podre dentro dela aqui. Mas congelado. Olha, dois bifão, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Bom, deixa ela aí por enquanto. E tem dois fogãozão brabo aqui, né? Aqui, ó. Tem esses dois. E tem esse aqui, que é a fritadeira, ó. Que cabe 35 dentro dela. Dá pra passar um peixe gigante dentro dessa bitelona aqui, ó. Deixa eu descobrir se eu tô morto. Calma aí. Vamos tirar já esse peso da consciência, gente. Pode acabar a série agora. Deixa eu tomar aqui um analgésico. Vou dar uma diminuída nessa dor aí. Tá braba. Acelera. Ok, tô cansado. Vamos dormir. Se eu dormir normal... Normal. Ahn. Deu ali fadiga do exercício. Dor de novo. Pois é, dei sorte. Mais uma vez. Zé Ninguém sobrevive ao apocalipse. Mas agora com a dor lascada no pescoço, né? Puta, pra matar zumbi vai ser um saco. Ó, ninguém mais veio pra cá. Desci aqui pela minha cordinha macetosa. Tô descansado, mas com dor. Até sarar esse pescoço aí, mano. Vai longe, viu? Até sarar esse pescoço. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui o plano original. Que é rasgar roupas e fazer remendos. Vamos lá. Cadê? Onde é que eu tinha largado tudo no chão aqui? Eu tô com todo o material na mão ainda. Era aqui, né? Vamos continuar jogando no chão o que tiver pra jogar. Lembrando que roupas quebradas, né? Que tão com o xizinho. Elas já não... Não são... Não é possível rasgar elas. Eu tô deixando no chão aqui o máximo de roupa possível. Agora eu venho aqui no chão. Ó, bermuda jeans. Botão direito. Rasgar roupas. Tudo. O que é esse tudo aqui? Esse cinco tudo? São todos os jeans que estão no alcance dele. Tá? E aí ele vai meter a tesoura em todos os jeans, ó. Beleza? Ó lá. Várias tiras de jeans eu devo estar aqui agora, ó. Ó lá. Algumas sujas, ó. Total. Bastante tiras de jeans. O que mais que eu posso fazer agora? Nas roupas normais, ó. Camiseta. Rasgar roupas. Tudo. Tem 13, ó. Acelera. Aí vai pesar. Pesou. Mas não tem problema. Eu tenho uma mochila pra isso. Joga tudo pra dentro da mochila. Lembrando que ele tá transferindo rápidos itens agora porque eu tô meio antidepressivo, tá? Então, é... A minha transferência fica mais rápida de itens. Tem mais alguma coisa que eu posso rasgar aqui? Que está ao meu alcance? O Eka Boxer. Não rasga. Tem alguma coisa de couro? Tem, mas não... Não vai rolar, né? Ó, tem já pano rasgado aqui. Já pode vir pra mochila. E o restante... Relógios eu posso desmontar todos de uma vez. Deveria. Ah, não. Tem que ser esse aqui, né? Desmontar relógio digital. Só tem um no alcance. Por isso que ficou assim. O resto, não tem mais nada aqui que eu possa rasgar ou cortar, né? Tá vendo? Tudo aqui que tá no chão aqui agora. Não posso mais fazer isso. Então, vamos pros próximos zumbis aqui, ó. É isso aqui que eu evitei de fazer até agora, galera. Na série. Tá? Isso aqui eu poderia estar fazendo desde o início. Mas é o que eu falei. Desde o início eu falei. Mano, enquanto eu não tiver agulha, nem vale a pena eu ficar me matando ou rasgando roupa aqui, não. Ó, vamos rasgar tudo. Essa é a calça normal. Exou um pouquinho. Mais alguma coisa pra rasgar aqui no chão? Não. Tem o suéter, mas ele já tá quebrado. E vamos pro restante dos corpos aqui que estão ao meu alcance, ó. Vamos tentar upar pelo menos um nível de costura nesse episódio aqui, né? Já que é o episódio da... Da costura, pô. Tem um corpo ainda aqui. Por que eu não tô conseguindo alcançar ele? Tá. Clica no chão. Começa pelas calças. Rasga tudo. Pesou. Agora deu pano, hein? Beleza. O que mais que tem aqui pra rasgar? O jeans, ó. Ensanguentado. Só tem um. Jeans ao alcance. Se o restante nada mais aqui é possível rasgar. Essa eu acredito que seja a maneira mais rápida atualmente, né? Antigamente ele pegava tudo de uma vez, né? Que tava ao alcance. Agora não rola mais. Ó, se eu clicar com o botão direito aqui, ó. Só tem uma opção de rasgar roupas. Ó, tem uma jaqueta aqui. Ah, mas a jaqueta é normal. É jaqueta normal. Vamos lá, vamos rasgar. Rasgou tudo. Jeans. Só tem um pra rasgar. Couro nada, né? Nada de couro disponível aqui na área. Como é que tá aqui a habilidade de postura agora? Hã. Deu quase nada. Então isso quer dizer que eu não peguei em praticar. Olha aqui, filha da mãe. Equipei. Empurrei. E matei. Filha da mãe. Acho que já tem material suficiente já pra gente dar uma trabalhada ali em cima. Tem 17 linhas, ó, na mão. Bastante tiradins. Beleza. 7 da noite já vai começar a escurecer. Eles vêm mesmo, né? Filha da mãe. Próximo. Só uma só. Só pra ser mais rápido. Isso. Você também. Só uma. Isso. Aí, pô. Todo mundo aqui é amigo. Aproveitar que eles caíram aqui. Um em cima do outro. Tinha a opção de jogar tudo pro chão, né? Acho que é mod. Acho que era mod. Esse é o problema de jogar com mod e depois jogar praticamente em Vanillão, né? Você fica acostumado com... Com as mecânicas que... Tem uma lança aqui, hein? Vou pegar essa lança pra mim. Sou besta? Algum zumbi? Não. Chão. Calça. Rasgar tudo. Caramba, 15. 15 é bastante, hein? Ah, jaqueta de couro aqui, ó. Vai lá, ó. Rasgar. Aí vai me dar tira de couro agora. Vai lá, tira de couro, ó. Deu bastante. Manda tudo pra mochila. Caramba, deu pano pra cacete. 20 linha. Ah, tem o jeans ainda aqui, Marcelo. Ó a mochila como é que tá de pano. Desmontou o relógio. E... Acabou. Poderia abastecer essa fogueira aqui já com tudo que tem disponível aqui, né? Não, ele vai colocar os panos. 160 coisa pra pano da fogueira. Vai queimar a fogueira 10 dias. Pegar aqui essa lança com chave de fenda, que eu não sou besta. Uma lança, assim, de graça. Tem mais roupa aqui, mano. Caiu muito zumbi aqui, né? Que eu fui matando com o tempo. E ainda falei, né, gente? Deixa aí que depois a gente volta pra pegar. 8,50. Pronto, agora vamos rasgar. Boa, garoto. Rasga tudo. O que mais? Dois jeans pra rasgar. Um monte de jeans, hein? Agora deu jeans aqui. Relógio, ó. Posso desmontar tudo de uma vez. Tá tudo no chão. Alguma coisa de couro? Hum, não. Show. Ainda cabe coisa na mochila. Pronto, a mochila encheu. Vambora. Deu bom. No final das contas, deu bom. Quase... Poderia ter morrido nesse episódio. Vocês não estão botando uma fé. Era pra ter acabado. Eu tomei um corte no pescoço, mano. Cadê a corda? Tá aqui. Isso. É isso mesmo que eu quis fazer. Pular. Marcelo, você tá brincando com fogo. É na corda, meu filho. Opa. Não? Ué, por que ele não tá querendo subir na corda, pô? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vou clicar pra subir. Aí. Por que ele não tá subindo na corda? Eu tô segurando o botão. Ele tá, tipo, ignorando a corda. Do lado. Ele tá ignorando a corda. Deixa eu ficar aqui de ladinho aqui, ó. Vamos ver. Aê, pô. Pronto. Agora vamos dar uma trabalhada nessa costura agora. Tá? Naquele esquema que eu falei pra vocês. Coloca e tira. Coloca e tira. No caso, as tiras, né? Pronto. Três e quarenta da manhã. Tô com fome. Peraí, deixa eu comer aqui. Come tudo. Aí, garoto. Preciso pescar, hein? Preciso pescar. Come tudo, beleza. Ó, inocivo se comido crua. Tá escrito aqui, ó. No bichão. Tá? Mas aí eu posso... Eu posso incorporar ele na receita. Tá? É arriscado? Claro que é arriscado. Tá? Eu não tô precisando de fazer isso. Mas eu posso incorporar ele na receita. É... Vai me dar um debuff de dor no estômago. Provavelmente. Entendeu? Mas eu não morrerei. Mas é besteira. Eu não preciso disso. Eu posso simplesmente deixar aqui. E deixar pra um momento de emergência. Caso haja necessidade. Eu tô perdendo... A nutrição dele, ó. Nutrição dele no osso. Tá em dezoito, né? A nutrição dele. Ele daria muito mais se fosse... Se ele tivesse bom. Então, como vocês viram aí no timelapse aí, rapidinho, né? Deu pra upar a costura nível 1. E ficou ali com 44 com o próximo nível. Fiquei o quê? Colocando e tirando. Colocando e tirando remendos. Né? Até atingir ali um ponto onde ia acabar a minha linha. Né? Que no caso acabou a linha. Completamente. E aí agora eu vou guardar esses outros panos aqui. E daqui pra frente agora a gente começa a rasgar as roupas do zumbi atrás de linha. Quanto maior a minha skill de costura, mais linha eu consigo pegar de rasgar as roupas dos zumbis. Tá? E aí a gente vai deixando as tiras de couro e as tiras jeans. Né? Pra quando tiver uma skill boa de... De... Deixa eu jogar esse pano aqui. Beleza? Quando tiver uma skill boa de costura, a gente pode utilizar. Eu preciso ir lá reabastecer o meu gerador e ir atrás de combustível, né? Preciso encher meus galões de combustível. Fazer mais um molotov pra limpar a área do gerador. Do posto de combustível, quer dizer. E aí a gente dá continuidade no próximo episódio. Beleza? Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Agora nós temos aqui o Zeninguin Leclerc. Né? Pra quem entendeu a referência aí. Parabéns. Você tá velho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Música 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 Música